uma ventania por aqui, olha o toldinho voando o tempo todo mas é isso gente, tudo pronto por aqui, nós vamos lá no Walmart e aí depois eu venho mostrar pra vocês, vou temperar o frango, ele já descongelou e venho fazendo as próximas etapas aqui pronto gente, o Alex tá numa animação numa animação, porque ele conseguiu comprar um cano pra fazer uma adaptação porque a gente não achou o gás, então ó, ele comprou essa mangueirinha ainda bem que a gente não achou o gás, e a gente olhou lá e achou essa mangueirinha eu já tinha pensado nessa mangueirinha e aí a Mara achou lá, aí eu olhei e tá bem certo, adaptei aqui a mangueirinha ligou aí, você já ligou? ele vai ligar, porque a gente vai curar, né, fazer a cura dela depois a gente vai afastar um pouquinho essa mesa pra sobrar mais espaço, pegar também o soprador, dar uma soprada aqui aqui tem o baixo, tem o médio e tem o alto ó, aí eu trouxe, já dei uma limpada, passei um pano ai meu Deus, aí eu vou passar isso aqui é óleo, tá gente, é óleo normal, só que ele vem dentro desse spray aqui óleo vegetal a gente vai deixar porque aí vai ficar aqui, né, curando ó passar nas bordas, né aí vamos deixar aí uns 5 minutinhos e aí depois a gente limpa com com papel toalha acho que essa mesa a gente põe aqui assim, pra depois eu botar as coisas, né vai pra lá, Zoe, que o papai vai passar assim é, aí, tá bom aí nós vamos sentar por aqui, gente, pra comer hoje aí eu vou lá agora fazer o... na verdade eu tenho que ficar aqui, né, esperando até ele esquentar bem não dá pra vocês verem, mas tá saindo fogo ali aí já tá começando a esquentar aqui aí a gente faz a cura e aí eu vou lá dentro preparar então a gente passou no mercado, comprei alguns legumes, algumas coisas que aí eu vou ir refogando aqui, sabe só que eu tô ansiosa, gente, eu não sei o que eu faço primeiro não sei se eu refogo primeiro os legumes não sei se eu coloco primeiro o frango e depois refogo eu acho que eu vou primeiro colocar o frango e aí depois eu refogo os legumes dentro do... hum, daquela crostinha que vai ficar do frango, sabe e aí por último a gente coloca o... tá no máximo, amor? não ó, gente, tá quase tirar todo esse excesso vou passar mais um pouquinho é que ele queima primeiro o fundo ali, né será que eu desliguei? Pronto acho que agora eu desliguei aí eu vou tirar assim, ó vou pegar mais papel agora é só deixar esfriar acho que agora ficou certo, né, gente? panelinha curada não pode molhar, né, tem que deixar secar sozinha assim e ó agora é só esperar pessoal, vou começar agora preparar os alimentos, né, que eu vou usar vou separar nesses potinhos aqui e vou picar tudo fazer um pica-pica já separei aqui, ó ervilha torta que eu vou colocar também pimentões daí eu peguei um saco que tem pequenininhos assim porque eu não quero colocar muito salsinha cebolinha vou pegar a salsinha agora cebola e... como é que fala? cenoura ralada que eu comprei também o arroz eu já tenho ele pronto e vai... eu vou colocar ovos também um arrozão caprichado, galera de respeito fazer um pouquinho a mais que daí sobra pra hoje à noite e aí vai ter o franguinho também, né, gente? eu vou cortar é sobrecoxa vou cortar os pedacinhos, sabe? vou fazer tipo uisquinha assim pra fritar mais rápido desselcir ele tem Ah O o e que e e e ou e ai Gente, nós fomos andar de bicicleta hoje de manhã. Aquela hora que eu voltei pra casa e falei pra vocês. Naquela hora que nós estávamos ali fora montando a chapa lá, a Ana foi pra academia. Ela falou pra mim, mãe, eu vou pra academia. E daí, depois eu vou lá no town center que eu vou comprar um presente pra minha amiga. E aí eu venho pra casa pra gente almoçar. Ok? Falei, tá bom. Aí, nós fomos no mercado pra poder comprar o gás ali, as coisas pro gás. E a Giovana ficou em casa sozinha, lavando o banheiro dela. Vem aqui, filha. Ela tá toda descabelada. Aí, eu falei pra ela assim, manda mensagem. Agora, né, ela tá aqui sentada na sala, que ela acabou de limpar o banheiro dela. Aí, eu falei pra ela assim, manda mensagem pra Ana, fala pra Ana voltar pra casa, porque a gente já vai começar a fazer o almoço. Ela falou assim, como assim, chamar a Ana? Eu falei, a Ana tá no town center. Ela, não, Ana, tá no quarto. Falei, a Ana não tá no quarto. Ela falou, mãe, a Ana tá no quarto. Falei, a Ana não tá. Aí, ela foi ver pelo aplicativo que a gente tem. E a Ana tá no shopping. A Ana tá no town center. E ela tá aqui desesperada, porque ela falou que tinha... Que a Ana tava... Que a Ana tava abrindo e fechando a porta do closet do quarto dela toda hora. Fazendo barulho. E a Giovana pegou e gritou com ela. Falei, Ana, o que você tá fazendo? Para de fazer esse barulho. Não, porque era toda hora. E ela faz maquiagem dela às vezes. Ela fica bem fechando as coisas. Aí, eu gritei pra ela, para de fazer barulho. Porque eu tava conseguindo escutar meu vídeo. E a Ana ali já não tava em casa. E agora que a gente chegou, eu coloquei... Tinha colocado roupa pra lavar. E daí, nós entramos pela lavanderia. E aí, eu passei ali pela lavanderia agora. E a porta do banheiro da Ana, tipo assim, a parte de cima tá normal. E a parte de baixo da porta tá pra fora, assim, ó. Estava, porque eu arrumei. Como se alguém tivesse empurrado a porta de dentro pra fora, sabe? Agora a Giovana tá ali, ó, apavorada. Ai, gente, a cebola tá tão forte que tá... Ai, lacrimejando. Giovana tá apavorada. Eu vou lá no quarto da Ana pra ver. Porque ela disse que a Ana tava em casa. Eu tava escutando, eu abri... Não! Quando eu abri e fechei a porta dela, eu achei que ela tava em casa. Aí, quando a mãe falou que ela não tava em casa, eu falei... Como assim? Não tá em casa? Claro que tá em casa. Viu? Não tem ninguém, ó. Eu falei que a Ana não tava. Eu escutei. E ela falou que a Ana tava fazendo assim, ó. Gente, não é ninguém cabeça, porque a porta dela... Dá pra escutar do meu quarto de manhã. Ela faz o barulhão. Ó, ela faz... Ela fecha a porta do closet dela desse jeito. Ela deixa as maquiagens ficam aqui, ó. Eu tava escutando, abri e fechando assim, ó. Ela abria aqui, ela abria aqui, ela abria lá e fechava. E eu lá, meu Deus, mas que saco! Aí eu gritei, para! E ela me escondeu. Aí eu falei, ai, deve tá brava, alguma coisa. E a Ana já não tá aqui, já tem uma hora e meia que a Ana não tá. E agora que eu cheguei, essa porta aqui que eu tô falando pra vocês, ó. A porta do banheiro da Ana. A parte de cima tava normal e essa parte de baixo tava aqui no meio do corredor, assim. Como se alguém tivesse empurrado. E a gente tava lá, todo mundo na sala lá e a gente escutava a porta da sala. Verdade. A gente tava sozinha. Verdade. Foi sexta-feira. Nenhuma coisa assim. É, foi sexta-feira, gente. Foi ontem... Foi sexta que nós assistimos o filme, né? Acho que sim. Sexta-feira nós estávamos aqui em casa de tarde, né? Quando elas chegaram da escola assistindo o filme. A Ana encasquetou que queria assistir a Anabelle. Colocou a Anabelle aí e aí tava eu, ela e a Giovana. O Alex falou assim, ah, eu vou lavar lá fora que eu não quero assistir o filme. Falei, tá bom. Nós ficamos aqui. Aí eu tava fazendo, limpando a minha unha, né? Preparando a minha unha pra colocar. E aí nós tava aí, de repente, fechou a porta do quarto da Ana, né? A vó. E aí a gente olhou uma pra cara da outra e a Ana falou assim, ai, gente, é o Snow. Só que o Snow tava aqui. O Snow e a Zoe tava no quarto. E a porta da Ana fechou sozinha lá no quarto. E agora, e ontem vocês terminaram de assistir o filme. Viu quando a mãe disse que não é pra assistir esse filme? Que é coisa feia? Ontem elas ficaram aqui em casa assistindo esse filme e aí o Alex saiu. Não, mas não só assim, porque eu jurava, foi muito assim, real a porta dela abrindo e fecharam as coisas assim. Se foi real, era porque alguém abriu e fechou a porta. Para, amor! Ai, Deus, depois tem que rezar. Jogar uma água benta aqui pela casa, rezar. E é isso aí. Vou terminar aqui, gente, falta picar a cebola e o frango, daí eu vou fazer rapidinho aqui e já venho mostrar pra vocês tudo prontinho. Minha gente, já cheguei aqui. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu preparei mais ou menos aqui as coisas. Isso aqui é a rebarbinha do Snow e a Zoe, então isso aqui eu vou fritar antes. Vou fritar primeiro isso, aí eu tiro e depois eu vou pro frango. Eu não temperei, tá? Deixei ele sem tempero, são sobrecoxas, então eu só limpei, tirei a parte de gordura, aveia, que eu já mostrei pra vocês que a gente não gosta. Eu venho depois fazendo. Eu tenho aqui cenoura, cebola com pimentão, cebolinha e salsinha e vagem torta. Como é a primeira vez, eu tô... Ai, tem ovo aqui também, ó. Eu tô um pouco confusa, não sei muito bem por onde começar, o que fazer. Mas, vamos começar então. Ai, aqui eu tenho o arroz. Separei os temperos. Esse arroz oriental, chinês, japonês, sei lá, eles usam pra fritar as coisas óleo de gergelim. Ó, vou passar mais um paninho aqui, pra não ter problema de ter ficado nenhuma sujeirinha. Aí eu vou colocar só um fiozinho aqui de azeite. Eu vou usar o mesmo que eu vou usar pra gente. Eu vou usar uma gotinha aqui pra poder, ó, esquentar bem. E fazer então o franguinho do esnoiazoi. Como eu não tenho nenhuma colher bem grandona, eu preciso comprar, eu peguei esse negócio aqui, né, caso comece a ficar muito quente. Ou eu tenho as minhas colheres de madeira aqui, normal. Acredito que dê, viu, gente? Aqui não vai dar muito problema, não. Eu acho que antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer o ovo, sabe? Porque senão depois, eu acho que o ovo vai grudar em tudo, sabe? Então, eu acho que o primeiro é melhor eu fazer o ovo e depois separar ele aqui. Antes de colocar o ovo, eu vou colocar vocês no tripé, que aí fica mais fácil. Ó, já tá bem quentinho aqui. Vou iniciar aqui com o ovo. Espero que isso aqui dê certo, hein, galera? Ó, não pegou. Não tá grudando aqui, então eu acho que a cura da panela deu certo. Só que tem vento. Vou colocar mais um pouquinho de óleo, gente, porque eu tinha colocado bem pouquinho, né? Agora eu vou começar com o franguinho do Esnoia Zoe. O franguinho criou a crostinha. Vou deixar ele fritar, aí depois eu vou tirar e vou fazer os legumes, eu acho. Gente, ó. Já tirei as coisas do Esnoia Zoe e coloquei aqui a ervilha torta, ó. Lembrando que nada aqui tem tempero, tá? Eu vou deixar pra colocar o tempero só no final. É que criou uma crostinha aqui, ó. Então eu pedi pra Gica pegar um pouquinho de água pra eu jogar aqui. E aí eu acho que a cenoura, não sei se eu vou colocar agora também. Vou dar uma temperadinha. Eu tô um pouco confusa, né, gente? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Tô com medo de errar. Ai, coloquei até um avental, ó. Tô com medo de errar. Eu trouxe alho, então eu vou colocar um alho pra dourar. E depois eu jogo o frango. Gente, tô botando fé que esse negócio, ó. Vai ficar dos deuses. E depois se der certo vai ter muita receitinha aqui. Filé de frango, bife. Nossa, dá pra fazer. Ai, tanta coisa. Caiminha de porco, bem fritinha, assim, com uma mandioca. Ai, vai ficar, ó, top. Gente, tá ventando muito, então tá demorando pra fritar. Enquanto frita aqui, eu vou mostrar pra vocês o que o Alex resolveu fazer. Falei pra vocês que ele falou que ia arrumar a casinha. Ele tava todo empolgado pra arrumar a casinha. Eu não tenho empolgação nenhuma pra arrumar ali. Meu Deus. Olha isso. Zoé, fica. Ele ganhou umas prateleiras dessas daqui, só que de metal da Adeline. E aí eu acho que ele vai pôr aqui dentro. Não sei o que ele vai fazer. Oi. Olá. E aí? Tá arrumando aqui. Tá arrumando? Tá dando certo? Vou passar a prateleira aqui, que é mais forte. Eu vou tirar aquelas de plástico. Tava pensando em aquelas ali, ó. Pra ver se nós vamos levar lá atrás e colocar as flores nessa aí. Pode ser. E eliminar um pouco daquelas coisas. Aí fica as flores tudo arrumadinhas, né? Deixa eu ficar melhor. Então eu tirei algumas coisas, eu vim em algumas coisas no bicho, que é um sábado. Tem até decoração aqui dentro. As meias, as coisas de Natal, da onde que saiu isso aqui? Tá. Tá pra aqui. Vai dar pra montar, hein? Vai cair, vai cair. Tem umas decoração aqui, ó. Isso aí é umas coisas que estavam velhas aí. Eu vou colocar essa prateleira aqui, como é bom? Mas isso daqui, ó, é... Ah, tá quebradinho. Isso daqui dá pra usar. Ó, isso daqui é um... Não vai caber aqui. Isso aqui é um tripé que dá pra usar também, ó. Dá pra botar no vidro. Não vai caber aqui. Não vai? Muito grande? Então põe de lado. Põe nesse lado aqui, ó. É? Põe nesse lado aqui. Mas não dá, porque ali que é muito alto. A altura. Aham. É, vai ter que botar essa daí lá na garagem, então. É. Cuidado, amor, que isso daí cai em você. É ferro puro. Aqui também, tem certeza que não cabe assim? Não. Não, porque... Porque aqui tem que ter cuidado e baixa, sabe? Uhum. Mas essas baixadinhas não cabem. Que droga. E lá também não vai caber. Não, porque é a mesma coisa, amor. É. É tudo a mesma coisa. Eu tô pensando que lá o telhado é mais alto, não. Por que que é mais alto? Não tem como ser mais alto, doida. A casinha é uma só. É. Vou lá ver a minha carninha, então. Agora ele ficou indignado. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Ó, amor. Dá até pra te botar aqui. Botar aqui pra você ficar... Dá pra colocar aqui, ó. Pra te filmar. Ó. Gostei, minha gente. Já vou pegar esse aqui, porque eu tava precisando de um desse. Vou lá ver a minha carninha. Não parece, gente, mas tá ventando bastante. Então, quando venta, é um pouquinho mais difícil pra esquentar a panelinha, sabe? Oi! Olha aqui, vem ver. Tá pronto? Tá quase. Tá com muita fome? Não. Ainda não tá. Tá quase. Não pronto? Nada. Daqui a pouquinho a mãe joga as coisas aqui dentro. Legal. Da hora, né? Fala oi pro pessoal. Tava todo mundo perguntando por que você não tava mais aparecendo. O que que tá acontecendo? Escola. Estudando muito, né? Muito difícil. Muito difícil? E o que que você foi fazer? Conta aí pro pessoal. Fui na academia. Depois eu fui comprar umas coisas pra mim. Ana, você não sabe o que aconteceu. O quê? A Giovana já te falou? O quê? Do mistério? Ela escutou alguma coisa no meu quarto. Aham. Ana, e quando a mãe chegou em casa, a porta do seu banheiro tava toda pra fora? Como se alguém tivesse empurrando a porta de dentro pra fora? E a porta... E a Giovana tava desesperada. Ela, como assim a Ana não tá em casa? Quem era que tava no quarto dela? Vai lá, vê se tá tudo certo. Eu vou conversar com o fantasma. Que horror. Ó, tá quase, gente. Agora tá formando a crostinha, ó. Aí eu põe só um pinguinho de água. Pra essa crostinha soltar na carne, ó. Que delícia. Só que eu quero o franguinho bem, bem mais fritinho, sabe? Eu não gosto de franguinho assim, não. Meio cruzinho assim. Não rola, não. Daí a água vai esquentar aqui, vai soltar e vai dar uma cor no frango. Acho que eu já posso começar a colocar uns temperinhos, né? Não vou exagerar. Lembrando que meus temperos, os que eu uso, eles não têm sal, né? Então... E o shoyu, aquele dia eu achei que ia ter muito shoyu. Mas o nosso shoyu é aquele com menos sódio, sabe? Com menos sal. Então, graças a Deus, não interferiu no sabor. E aí, um tiquito de sal. Porque o frango não tem nada de tempero. E ainda temos frango que não tá bem cozido, bem frito, sabe? Então, eu vou afastar assim. Pra eles irem fritando. E eu vou jogar mais uma aguinha aqui. No fundinho. Nossa, gente. Imagina um risotinho. Que forma... Olha aqui essa crostinha, gente. Isso aqui é vida. Vocês não têm noção. Ó. Vou colocar o frango pra pegar isso. E aí, coloco ele pra cima de novo. E vou colocando mais um pouquinho de gordura. De gordura, não. De água. É essa parte aqui que tá quente. Porque o vento tá soprando ao contrário. Assim, ó. Então, tá deixando essa parte aqui, ó. Mais quentinha. A água que a gente trouxe pra mim já tá quase acabando. Gente, me contem aí. Se vocês têm desse disco. O que é que vocês fazem? Faz muito tempo que eu tava com vontade de comprar um desse. Assim, sabe? Lá no interior. Lá em Santa Catarina. É muito usado. Esses discos, assim, pra preparar a comida. Sei que dá pra fazer paella. Um monte de outras coisas. Mas eu queria aí uma receita. Uma ideia de vocês. O que vocês recomendam aí pra gente fazer. Ó. Tá vendo que todo aquele caldo que tava aqui preso, aqui embaixo. Ele começou a dar cor pro frango. Olha que bonito que ficou agora. Agora eu deixo mais um pouquinho pra formar mais uma croftinha. Depois eu afasto o frango. Aí eu vou fritar a cebola e o pimentão. Porque alho a gente já tem, né? Alho a gente já colocou. Ó, gente. Agora mais um pouquinho de azeite. Óleo de gergelinha. Sempre fala azeite, mas é óleo. Ó. E agora o nosso pimentão. Vou limpar essa baciazinha aqui. Colocar tudo dentro. Deixar dourar bem. Nossa, gente. O cheiro que tá aqui. Maldade que eu tô fazendo com vocês, né? É verdade. Mas, olha isso. Olha isso, Gigi, cara. Umas gotinhas de água, ó. Aqui aí vai soltando. E vai caramelizando bem essa nossa cebola. Pensei que eu ia queimar minha mão com essa colher de pau aqui, que ela é pequena. Mas, não, gente. Tá de boa aqui, tá? Bem tranquilo. Vou deixar, dar só mais uma fritadinha, porque a gente não gosta do pimentão com aquele aspecto meio cru. E dá dor de estômago no Alex também. Nossa, minha gente. Vocês não têm noção, não? Vocês não fazem a menor ideia do cheiro que tá isso aqui. Olha só. Eu, por mim, comeria só esse frango aqui. Agora já, pra mim, já tá ótimo. Agora eu vou afastar. Vou afastar. Que agora eu vou entrar com o meu arroz. Gente, coloquei o arroz aqui. Ó. Já tá começando a esquentar. Vou jogar um pouquinho de shoyu agora. Agora eu vou entrar com o ovo, que já tá pronto. E os leguminhos. Agora é só incorporar tudo. Mais um pouquinho. Gostou? A cara dela. Ó, gente. Corre pegar mais água pra mãe. O copo tá aí, ó. E chama o pai. Fala que já tá pronto. Minha gente. Isso aqui não tem explicação, não. Isso aqui não tem explicação. Agora só um pouquinho de água pra soltar o fundinho. E nosso arroz frito tá pronto. E aí, gente. Pronto. Desliguei. Agora a gente vai montar os pratos. Uau. Fala aí, minha galera. Vocês comeriam essa delícia? Ó. Hum. Vou servir a galera aqui. Depois eu volto mostrar pra vocês. Gente, resolvemos comer aqui. E olha o resultado final do nosso prato. Eu esqueci de colocar o gergelim, mas aí eu coloquei o gergelim por cima. Olha só. Hum. Aí a gente vai comer aqui fora, ao ar livre. Estamos esperando o Alex, que a gente chamou. Eu acho que ele foi se lavar, não sei. Nossa. Que delícia. Amor. 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 Tchau, tchau.